Tu me dás um beijo, me pedes para esperar Entras para o teu banho, dizes que vais deitar Deixa-se a porta aberta, vais tirando a roupa Eu fico olhando tudo, com água na boca Mas esses minutos parecem bem mais que uma hora Porque não vens, porque demoras Ficas avisando o teu corpo inteiro Então o desejo de amar E acendei a meu peito, não consigo esperar Não tem outro jeito Para o mundo também contigo, no chuvai E esse amor molhado, faz tudo acontecer Você me deixa atiçado, pra te dar mais prazer Eu cubro com espuma O teu corpo nu Dois e macho do chuveiro Corpo cheiro De shampoo Mas esses minutos parecem bem mais que uma hora Porque não vens, porque demoras Ficas avisando o teu corpo inteiro Então o desejo de amar E acendei a meu peito, não consigo esperar Não tenho outro jeito Não tenho outro jeito Marulho também contigo, no chuveiro Esse amor molhado, faz tudo acontecer Você me deixa atiçado Para te dar mais prazer Cobro com espuma O teu corpo nu Com seus e baixos do chuveiro Amor com cheiro De shampoo Com seus e baixos do chuveiro Amor com cheiro De shampoo Amor com queira E nessa paixão da cabeça E nessa tristeza no olhar Já não faz sentido essa busca Já não vale a pena chorar Tempo perdido Amor bandido Ele te fez Final de história E tu sem rumo Mais uma vez E com o rio E com o rio Busco o mar Tu vens-me procurar E encontrei meu peito Esse amor Que ele não quis te dar Então viaja no meu corpo Sem medo de ser frio Eu te dou meu amor Faço amor Como nunca fiz Perdo a cabeça Perdo a cabeça E queimei seu fogo Eu sem juízo Faço seu jogo Sou seu brinquedo O seu presente Que caiu do céu Faço de tudo Para te agradar Dormes em meus braços Depois te passo sonhar Mas nem amanheceu Você já me esqueceu Mais uma vez que te vais Leva um pedaço de mim Mais uma vez vou ficar Te esperando aqui E com o rio Busco o mar Tu vens-me procurar E encontrei meu peito Esse amor Que ele não quis te dar Então viaja no meu corpo Sem medo de ser feliz Eu te dou meu amor Faço amor Como nunca fiz Perdo a cabeça Me queime em teu fogo Eu sem juízo Faço teu jogo Sou teu brinquedo O teu presente Que caiu do céu Faço de tudo Para te agradar Tome em meus braços Te faço sonhar Mas nem amanheceu Você já me esqueceu Mais uma vez que te vais Leva um pedaço de mim Mais uma vez vou ficar Te esperando aqui Mais uma vez que tu vais Leva um pedaço de mim Mais uma vez vou ficar Te esperando aqui Mais uma vez que eu vou ficar Eu te amo Mais uma vez que eu vou ficar Eu te amo Amém.